Agora o Gabriel vai invadir, joga alimento para eles, pode soltar eles, pode soltar, pode soltar, joga alimento para eles, joga alimento para eles no chão, joga para eles, olha lá, não foi, joga outro, não, olha, isso, olha lá, joga outro, ignorando, ameaça entrar, ameaça entrar, ameaça entrar, ameaça entrar, ignorando os alimentos, se afasta mais William, olha, os alimentos no chão, olha lá, muito bom, atentos, ameaça entrar, ameaça entrar e não entra, ameaça entrar, 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 ameaça